Olá estranhos, tudo bom com vocês? O quê? Calma, série de vampiro? Onde? Quando? Que dia lança? Essa sou eu toda vez que alguém fala que vai surgir uma série de vampiro. Gente, não tem jeito. Eu amo os vampirinhos, independente da história. É, assim, falou de vampiro, eu já vou assistir com certeza. Eu acho engraçado que dizem que você gosta mais desse negócio de vampiro quando você é adolescente, fala que é só uma fase. Mas, quando eu era adolescente, eu não gostava tanto de vampiro quanto eu gosto hoje em dia. Então, quanto mais velha eu vou ficando, mais eu amo os vampiros. Então, por favor, se você também ama as histórias dos vampiros, dos lobisomens, das bruxas, me conte aí nos comentários, porque eu não quero me sentir sozinha. Então, no vídeo de hoje, eu vim indicar uma série pra vocês, que é a Nosferatu, uma nova série de vampiros, não muito convencional, são vampiros muito diferentes. Eu assisti o primeiro episódio, que até o dia que eu estou gravando, foi o único que saiu. E eu tô, assim, já empolgadíssima pro resto da temporada. Vai ter só 10 episódios e ele passa no canal AMC. E, assim, sério, gente, assiste o primeiro episódio, assiste essa série, que vale a pena. Se você não quer perder nenhum conteúdo das suas séries preferidas e também receber algumas dicas de séries novas, se inscreva aqui no canal, vai dando aquele like também. Se você puder, amigo, ativa as notificações aí pra você receber os próximos vídeos, porque o YouTube tá um pouquinho difícil de mandar as notificações no meu vídeo. Mas vamos pra dica da série, que foi exatamente por isso que vocês entraram no vídeo de hoje, não é mesmo? A série conta a história do Charlie, um cara extremamente misterioso, que vive dentro de um carro aí e ele sequestra a criancinha, gente. Ele se aproveita aí de crianças problemáticas, que tem problema em casa, crianças que se sente sozinha. E aí ele pega essas crianças com a promessa de levar elas pra um lugar melhor, só que, na verdade, ele está sugando a alma dessas crianças. Então, como você já pode perceber, é uma série de vampiro completamente diferente de todas que a gente já assistiu até agora. Na série, o Charlie, ele tem mais de 130 anos ali no começo e você já percebe que ele tá velho, que ele tá estranho e ele está claramente fraco. Só que aí, amigo, no decorrer aí do episódio, ele vai ficando cada vez mais novo. Conforme a história vai passando, conforme ele tá ali no carro com a criança, ele vai ficando cada vez mais novo. E isso, assim, foi uma coisa sensacional pra mim. Sabe aquela história que chega a dar um negócio no seu coração, que você fica querendo saber o que vai acontecer, que você fica aflito? Então... Mas eu sou um pouquinho suspeita pra falar, mas só um pouquinho, porque eu sou apaixonada pelo Zachary Quinto, que ele fez um dos melhores vilões da história, sabe? Se você ainda não assistiu a série Heroes, primeiro, assista, que é uma série maravilhosa. Eu amo aquela série. É uma série de heróis, assim, bem diferente. E ele fez o personagem Siler, que foi, assim, um vilão. Que ele aparecia na série, meu, e dava um negócio no coração. A gente tinha medo dele. Eu ficava com medo dele sair da televisão pra vir me pegar. Realmente, foi um vilão que aterrorizou e aterrorizou muito. Então, você já sabe que ele é um cara que ele tem o dom de fazer vilões bons, de dar essa aflição, entendeu? E, apesar dele ter aparecido muito pouco nesse episódio, eu acho que ele apareceu em momentos chaves. Mas em todos os momentos que ele apareceu, você ficava tenso e ficava curioso pra saber o que ele ia fazer a seguir. Então, você ainda não consegue perceber, então, se ele é vilão, se ele não é. Você fica ali naquela suspeita, né? Claro que a gente sabe que ele é o grande vilão. Mas você sabe que o ator vai fazer um excelente trabalho. Porque, apesar de ter aparecido pouco, ele já aterrorizou. E aterrorizou muito. Ao contrário de algumas séries que ela já te conta a história inteira ali no primeiro episódio. Eu amei essa série. Porque, na verdade, ela conta as coisas bem devagar. Então, o primeiro episódio você pode achar um pouco cansativo, mas é bom você prestar atenção em todos os detalhes. Por quê? A série, ela começa, na verdade, apresentando a história pra você com muitos detalhes. Te faz ter um apego com alguns personagens. Então, é uma série que ali no primeiro episódio, você já vai ter decorado o nome da maioria dos personagens. E isso é muito legal. Porque tem algumas séries que você começa a decorar o nome dos personagens ali pro quarto, quinto episódio, né? Porque é muita série pra gente decorar, né, gente? É tanto personagem de tanta série que, às vezes, a gente acaba se confundindo. Mas, por exemplo, tem a personagem Vi, que linda, maravilhosa, que eu já me apaixonei por ela logo de cara. E ela tem um grande destaque aí nesse episódio. Ela tem mais destaque que o Charlie, por exemplo, que é o protagonista, né? Entre aspas, porque ela também, eu acho que é uma das protagonistas da série. O episódio inteiro, basicamente, é contando a história dela. Então, você vê ali que ela tem vários problemas com os pais. O pai dela bebe muito, a mãe dela é faxineira. E os pais dela são bem irresponsáveis em algumas coisas. E ela parece ser aquela pessoa diferente da família. Ela quer fazer faculdade. E aí, ela quer entrar na faculdade de artes. Mas ela não tem condições financeiras pra ir nessa faculdade. Então, você vê que é uma garota independente, sabe? Que ela é completamente diferente ali daquelas menininhas da escola. Então, você já consegue se identificar com bastante coisa dessa personagem. E, sério, conforme o episódio vai rolando, vai acabar. E você vai pensar, meu Deus, ninguém encosta na minha Vicky, que ela é maravilhosa. E você vê que só no primeiro episódio, eu já me apeguei a essa menina de uma forma que eu não quero que ela morra de jeito nenhum. E aí, eles dão meio a entender que ela é que vai bater de frente com o Charlie. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes pra não dar spoiler pra vocês. Porque, realmente, a graça é você assistir esse episódio maravilhoso. Mas, assim, a história, ela foi um pouco confusa. Eu confesso pra vocês. Talvez, talvez, chegue ali na metade do episódio e você fique pensando, meu Deus, o que eu tô assistindo, o que tá acontecendo nessa série. Porque dá a impressão que são várias histórias soltas, jogadas. Então, dá a impressão que não tem ligação nenhuma ali com eles. Você fica se perguntando o que o cara que sequestra crianças e suga almas delas tem a ver com a Vicky, que tem problemas com os pais. E tem o que tem a ver também com aquela outra menina que ela parece bruxa. Então, é uma coisa que você fica se perguntando o tempo inteiro. Só que, assim, no finalzinho do episódio, nos últimos minutos, você já consegue sentir uma ligação. Você já consegue ver o que tudo aquilo que aconteceu no episódio tem a ver. Então, por isso que eu gostei de terem contado as coisas bem devagarzinho. Porque deu pra gente se familiarizar mais com a história, se identificar com os personagens. E entender bem o que vai acontecer daqui pra frente. Mas, ao mesmo tempo, no final também, eles deixaram com um grande ponto de interrogação. Você não consegue adivinhar o que vai acontecer no final da temporada, por exemplo. E eu gosto de séries que trazem esse sentimento pra mim, sabe? Essa coisa de você não adivinhar o que vai acontecer. De não ter coisas tão clichês assim. É claro que, às vezes, a gente gosta de assistir um bom clichêzão. Mas, ao mesmo tempo, eu também gosto de séries que me desafiam. Que não me conta tudo o que tá acontecendo justamente pra eu criar teorias e ficar louca. Tipo, eu tô agora. Enfim, essa foi as minhas primeiras impressões da série. Vocês já devem ter percebido que eu amei. Eu tô muito, muito, muito curiosa mesmo. Eu acho que ela tem tudo aí pra ser uma das melhores séries de 2019. Eu espero que vocês assistam também. Não vai assistir achando que é uma série de vampiros, como a gente já conhece. Tipo, The Vampire Diaries, The Originals. Não, sabe? A série é bem diferente mesmo. Ela tem uma proposta diferente. E eu gostei muito disso. E eu espero que as motos não passem enquanto eu gravo. E eu espero que vocês gostem muito também dessa história. Como a gente, né? Vocês que me acompanham, como a gente tem um gosto parecido. Eu acredito que vocês vão gostar bastante. E, mais uma vez, Zachary Quinto, Amor da Minha Vida, maravilhoso, incrível, homem perfeito pra fazer vilões. E eu não me canso de falar isso. Então, me contem aqui nos comentários se você já assistiu a série. Se você ficou com vontade depois do meu vídeo. E se você já assistiu, por favor, me conte que eu preciso conhecer alguém que também assistiu essa série. Que eu preciso desabafar. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vai dando aquele like. Me siga nas redes sociais, tá bom? Porque eu estou sempre mesmo tentando falar com vocês por lá. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!